Os destaques da semana da Prefeitura de Ouro Preto começam agora. A cidade foi uma das selecionadas para o novo programa de aceleração do crescimento, PAC. Na edição deste ano, foram aprovadas a restauração da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, o restauro dos sinos e a reforma de uma creche de educação infantil. Outra boa notícia é que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional assinou o termo de compromisso que garante o repasse de 3 milhões e 700 mil reais para a reforma da Igreja Bom Jesus de Matosinhos. O PAC é uma iniciativa do governo federal e tem o objetivo de investir em áreas essenciais da saúde, educação, mobilidade e qualidade de vida. Sustentabilidade ambiental e econômica. O programa CEMIGSIM chega ao Ouro Preto e vai permitir descontos de 15% na conta de luz acima de R$ 150. Para aderir, é bem simples. Basta acessar o site www.cemigsim.com.br e inserir o código promocional CEMIGSIM Ouro Preto. A iniciativa é uma parceria da Prefeitura com a CEMIG, marcando assim a Semana da Água, que ocorreu no dia 18 a 22 de março. Ainda na Semana do Meio Ambiente, houve o lançamento do Programa de Conservação e Produção de Água na Bacia do Rio do Maracujá. E houve também as caminhadas em caixueiras para a conscientização do uso da água. Mais infraestrutura para Antônio Pereira. A Prefeitura, Vale e Samarco assinaram um termo de doação que vai garantir a execução das obras de contenção no entorno do córrego Água Suja, conhecido popularmente como Córrego do Areião. O objetivo do projeto é evitar as constantes inundações provocadas no local. Essa ação é definida pelo Comitê do Plano de Compensação e Desenvolvimento de Antônio Pereira. O financiamento é da empresa Vale. Já a Samarco irá custear a execução integral da obra. O Centro de Referência de Assistência Social do Distrito também ganhou um veículo da Vale. Os investimentos das duas mineradoras em Antônio Pereira são conquistas significativas em favor das comunidades diretamente impactadas pela atividade minerária. A Prefeitura paga a dívida de 2020 aos 190 professores da rede municipal. O pagamento faz parte da extensão da carga horária devida aos educadores na época da pandemia. O recurso é de quase 2 milhões e 500 mil reais e vai ser pago a eles em duas parcelas. E os destaques voltam na semana que vem.